A usina Santa Terezinha foi construída pelo meu bisavô, está desativada há mais de 20 anos e a gente em 2015 iniciou um processo de ressignificação da vila operária que passou 20 anos sem atividade e hoje a gente tenta ressignificar essa vila trazendo uma nova possibilidade diferente de uma usina de açúcar funcionando. Começamos a partir de um projeto de residência artística e simultaneamente com isso nos veio uma proposta de trazer o festival Arte Serrinha, que é um festival que acontece em Bragança Paulista pelo produtor Fábio Del Duque. Aí a partir disso vieram várias outras ações que a gente desenvolve, criamos uma escola de música, estamos implantando um jardim botânico, criamos um programa de apoio empreendedorismo, montamos um projeto em parceria com o SEBRAE, montamos uma biblioteca, foi inaugurada agora 7 de setembro de 2019. Enfim, são diversas ações que a gente vem desenvolvendo no projeto chamado Usina de Arte. A curadoria nós temos um comitê curador que é liderado pelo artista Zé Rufino, que é artista aqui também do projeto e curador do projeto desde o início e fundador com a gente do projeto. Cheguei com a intenção de produzir uma obra para esse jardim e entrei nesse espaço, que é o antigo hangar da usina e na ocasião estava funcionando aqui uma oficina mecânica, com os mecânicos, tratores, empilhadeiras de cana, enfim, era um verdadeiro caos e ao mesmo tempo uma matéria muito interessante de trabalho. Não apenas pelas peças, parafusos, móveis, facões do corte de cana, peças mecânicas variadas, mas também pela matéria humana que estava aqui dentro. Então eu preferi não desocupar o espaço e ocupá-lo assim como se fosse percolando uma possibilidade de convivência. Eles nunca tinham convivido com o artista, não sabiam o que era arte contemporânea. A partir das conversas, do contato com cada um, que se deu uma interação para a produção dessas obras que estão aqui expostas. Todas foram feitas em parceria com esses homens e na medida que eram sendo colocadas na parede, essas peças mecânicas remanescentes e tratores iam saindo. E isso se estabeleceu como uma espécie de espaço, enfim, museológico. Então esses facões do corte de cana que estão aqui atrás, que compõem essa versão da instalação ligas, eu fiz as primeiras configurações, deixava aqui no chão, eles soldavam e quando eu voltava já estavam prontos. E depois eu perdi o controle disso. Eles próprios começaram a fazer suas configurações e incorporar outros dados à obra. A obra se chama Ligas, uma homenagem às Ligas Camponesas. E ela tem essa altura, como se fosse a altura máxima da cana-de-açúcar. E ao mesmo tempo me lembra um maculelê, é uma dança do corte da cana. Então começamos o projeto do Jardim Botânico e começamos a convidar os artistas para obras a céu aberto. Para serem produzidas aqui, eles vêm em residência, pensam, escolhem o espaço e aí desenvolvem as obras. A gente tem três lagoas, são todas artificiais, a gente que cavou, que fez, mas elas são todas abastecidas por gravidade de uma nascente existente. Porque esse espaço onde o jardim acontece era a pista de pouso do avião. Essa é a obra de Paulo Bruschi, chama-se Brasil 2017. Essa caçamba de lixo em ouro, cercada por cactos, falta de acesso. E aí a ideia é que esses cactos cresçam e tornem realmente muito inacessível. Hugo França, ele fez essa árvore geometrizada aqui, eu acho linda, um trabalho mais reto, um pouco mais diferente do que o Hugo faz normalmente, mais orgânico. E aqui Frida Baraneck, unclassified. Acabou de ser instalado. São fios de aço e destroços de avião, destroços de guerra. Esse aqui é um missa. Esse é lindo, chama-se Cabeça de Bandeirante. Tinha que acontecer, de Flávio Serqueira. Essa também é uma das obras que não foi feita para cá, não foi feita em residência. E aí o Ricardinho sugeriu instalar na água. E aí a de Márcio Almeida, é o Eremitério Tropical. A ideia é que ele vire todo coberto de eras, ao longo dos anos ele está se transformando. Essa obra é de Zé Espanhol, ela vem para cá numa nova leitura, num novo formato. Então ela virou uma fonte, também uma fonte solar, a gente não puxa energia elétrica. Liliane Dardoz, Cabanas em Água Preta. Eu acho de uma delicadeza essa obra, os traços das pessoas, a parte botânica. A gente vai para a obra de Marcelo Silveira agora, chama-se Átrio. Porque Marcelo, na residência dele, a primeira proposta dele foi abrir a Casa Grande como museu. Eu disse, Marcelo, não vai dar, porque é nossa casa, é onde a gente mora. E aí ele refez esse conceito. Isso é uma réplica perfeita, com as mesmas aberturas, com a mesma escala, com o mesmo piso, material. Até a mesma árvore plantada dentro do Átrio da Casa Grande. Então essa é a ideia de deslocar o coração da casa, para que ele possa ser aberto à visitação. Esse é o Datavênia, essa é a obra de Ricardinho, meu marido. Que é o termo jurídico de, com licença para discordar. Esse resgate à infância, que a dele foi vivida aqui. E essa é a torre da Rádio Catimbó. É o projeto de Palumeira, que tem parte física, a escultura. E tem a rádio comunitária, que funciona 24 horas. Que é gerida por gente daqui. Faz entrevista com os artistas. E aí a ideia também era tirar o vácuo da usina e trazer. A gente não conseguiu. É uma réplica fiel. Aqui é Vanderlei Lopes. É a arena. E essa é a casa imaginária. Também projeto de Ricardinho. Essas pedras vieram para a construção de uma igreja. Não chegaram a tempo. A igreja foi construída sem as pedras. E isso ficou jogado num terreno. Foi dado a um grande amigo nosso, que deu para a gente de presente. Esse espaço aqui a gente também usa para eventos. A gente já fez o quarteto, tocando aqui. A gente fica sentado aqui na grama. Sempre fim de tarde. Terminamos nosso tour pelo jardim. Ali é a nossa estufa de coleção de orquídeas.